Música E boatos A casa é sua, a casa é sua, no ITVC Segunda-feira, dia oficial de Falar da Vida Alheia com Mari Verdun. Boa tarde, amiga Mari. Boa tarde, amiga Tati. Boa tarde, nossa audiência. Gente, já quero falar que eu tô muito feliz porque hoje o primeiro e o segundo bloco é comigo. Hoje é overdose de Mari Verdun. Vai dar Mari Verdun no primeiro bloco. Se reclamar, vai ter Mari Verdun no segundo bloco. E se reclamar mais ainda, a gente vai ficar aqui até 3 horas da tarde. Ai, queria porque tem tanta coisa pra falar, amiga, que olha só. Eu tenho, no máximo, 7 minutos. Toda vez que eu venho aqui com a Tati, hoje eu tenho quase meia hora, assim, 20. Vamos colocar 20, né? É, por aí, por aí. 15. Eu já tô muito feliz, eu vou ficar as 3 horas aqui, nossa, amiga. É sempre uma seleção muito apurada que você faz do que vai valer a pena trazer aqui no programa. Porque, afinal de contas, é o resumo de uma semana. De uma segunda a outra. É muita informação. É muita, né? E você viu que eu tô tentando trazer, tipo assim, uma pelo menos, de vez em quando. De vez em quando, né? Eu trago uma aqui porque não dá pra deixar pra falar na outra semana, né? Mas vamos ver aí nessa semana, primeira semana de maio que tá começando. Pois é. Hoje, Tatizinha, tá boazinha. Tô te dando essa colher de chá. Os dois blocos de Mari Verdun. Brincadeira, não é isso, não. É que se deixar, a gente faz um terceiro bloco, mas volta na terça, na quarta. Porque pra falar da vida dos outros... Ah, não, é muito bom, né? A gente tem tempinho, né? A gente arruma. A gente arruma um tempinho. Vamos começar? Vamos começar, mas só pra contextualizar, como eu costumo falar, no primeiro bloco vai ser o resumão da semana. Da semana, é isso aí. As fofocas aí de namoro, de gente que tá largando, de gente que tá casando, de... Enfim, todas as fofocas do momento. Todas. O segundo bloco, aí eu quero a participação da nossa audiência na nossa live. Ah, eu também. Porque teve um evento final de semana, não vou dizer o nome, que é pra não queimar a largada. Segundo bloco, a gente fala que evento foi esse, que reuniu aí muitos famosos, muitos celebes, né? As digitais influencers, atrizes, cantoras, modelos. Gente que tava sumidinha, deu o ar da graça nesse evento que foi no final de semana. E, sobretudo, o que eu quero aí da nossa audiência, né? O que queremos da nossa audiência é o voto, porque o que a gente vai falar vai ser sobre o look das gatas, né? Pois é, amiga. E tem um gato ou outro também, né? Tem, tem. Mas, maioria mulher. E muito look polêmico. Mas aí no segundo bloco a gente explica melhor. Sim. Você vai acompanhando até lá. Bora. Bora. A sua palavra, eu te dou o bastão. Quero começar aqui falando de Rafa Kalimann. Na verdade, assim, ela que é ex-BBB, né? Que foi dona já do quadro Casa Kalimann, que foi exibido na plataforma digital, né? Da Globoplay. E também, agora, ela faz o bate-papo BBB. Então, eu queria falar dela porque ela deu uma entrevista no qual tem a segunda pergunta. Por que parou a gravação do Casa Kalimann? A Rafa, ela teve muitas críticas, né? Muitas. Porque o pessoal fala que ela não tem simpatia, que ela é forçada, que ela não é pra estar na TV. E eu falo, assim, como trabalhando na frente das câmeras que não é fácil, né? A gente tá ali na frente da TV. Às vezes a gente tem uma visão, uma percepção de uma pessoa tipo, nossa, chata, né? Nossa, não combinou. Mas são, assim, o que ela recebeu do público foram críticas exatamente fortíssimas que fizeram ela parar de gravar o Casa Kalimann. E aí, quando ela recebeu o convite da Rede Globo pra fazer o bate-papo BBB, ela aceitou por quê? Assim, se fosse ela, a Rafa, ela disse que não aceitaria, por conta do que ela sofreu e ainda sofre, que é uma ferida pra ela das críticas. Mas ela pensou, gente, se eles estão me convidando é porque eles acreditam em mim. E é uma confiança, né? Então eu não posso deixar de acreditar em mim se outras pessoas têm uma confiança e acreditam. Então foi por isso que ela resolveu fazer o bate-papo BBB. E, assim, pra mim, claro, né? Eu já tenho um carinho enorme pela Ana Clara, que também é ex-participante, né? Do reality. Mas, assim, eu acho que ela, se for pra fazer uma crítica, não queira, seja uma forma de apunhalar a Rafa. Mas eu acho que ela se deu muito melhor no bate-papo BBB do que no casa. Porque, assim, é todo um programa, né, Tati? Você que tá aqui comigo pode falar como que é apresentar um programa. Por mais que seja uma, meia hora, duas horas, o que pode... Ao vivo ou gravado. Ao vivo ou gravado, exatamente isso. Desafiador. É desafiador. Então ela vem, sim, de um trabalho como moda, como influencer, mas estar e apresentar um programa não é tão fácil assim. Exatamente. E aí eu tenho algumas ressalvas sobre isso que você falou, amiga Mari. Ela, antes de participar do Big Brother, digital influencer. Sim. E uma coisa, isso é muito engraçado, uma coisa é você pegar o celular e falar nas suas redes sociais, falar com as pessoas que já gostam do seu conteúdo, que estão ali por uma opção, e você tá ali na sua seara falando do seu universo. É verdade. E aí, quando a gente fala de falar pra rede social, todo o discurso de oratória, de roupa, de cabelo, tudo isso conta. Quando você vai pra televisão, isso também é levado em conta. E ainda mais pra uma emissora aberta, ainda que fosse num canal de streaming, como é a Globoplay, tudo isso conta. E uma das críticas que eu andei lendo, principalmente quando ainda tava sendo exibido, era a respeito disso, de que ela tinha um universo muito infantil, um cenário infantilizado, com cores infantis, com look infantil, com cabelo que infantilizou, e com técnicas de oratória, de como se ela estivesse apresentando um programa pra criança. Então, tudo ali parecia que ela estava falando com criança. Porém, com roupas que, apesar de cores infantis, não era, por exemplo, uma saia tão infantilizada assim, era uma saia curta. Sim, um laserzinho, né? Isso. Mas, ao mesmo tempo, ela não falava nem com o adulto, nem com a criança. Ficava a dúvida. Então, quando você vai pra televisão, tudo conta, né? Não é só o que a pessoa fala. O cabelo fala, a postura fala, e aí dá essa impressão de que ela não se preparou pra estar na televisão. Pois é. Mas, agora, ela tem uma segunda chance. Voltou na repescagem. Sim, na rede BBB. Tá vendo, gente? Amiga, é exatamente isso. É bom você falar, porque quem tá em casa, que nos assiste, às vezes pensa, ah, é só ter coragem e ir lá na frente da câmera falar. É muita técnica, né? É muita técnica. Mas, ela tá tendo a oportunidade de, novamente, trabalhar com isso, estar dentro da TV. Ela vai, com certeza, deixar esses haters aí falando pra trás. Pois é, porque ela vai dar um show. Eu gosto dela. Eu gosto dela também. E eu acho também que, se não der certo, às vezes, não dá certo, né? Não dá certo na TV. Se não der certo na TV, Rafa já tem toda a sua trajetória de carreira, tem sua marca, né? Eu acho que a gente procura sempre melhorar, a gente procura sempre um desafio maior. Mas, se não der certo, a Rafa, sei lá, ela pode fazer inúmeras coisas aí que uma hora encaixa. E vai fazer. Bora que o nosso tempo tá correndo. Bora. Quero falar de Mayara e Maraísa, que estão no The Voice Kids. Agora está Michel Teló, né? Que é o... Não, esse aí é sócio. Não sai mais. Não sei mais o que ele é de tantos troféus que ele já levou aí pra casa. Mas agora estamos com Carlinhos Brau, Mayara e Maraísa e o Michel Teló. É, só os três, os quatro, né? Falando da dupla. Mas quero falar sobre esse final de semana que teve uma apresentação de uma menininha que cantou A Flor e o Beija-Flor, que é uma música da Marília Mendonça. E a Mayara caiu no choro, mas não tem como não se emocionar. Assim, conta tudo, né amiga? Conta a idade da criança, conta a apresentação da criança, a emoção de estar ali cantando Marília Mendonça e também as amigas que estão lá pra votar, pra escolher. E assim, não é só... Não que seja só apenas cantando Marília Mendonça, mas tem tudo, né? Sim. Tem a apresentação e enfim. E ela se emocionou demais. A Maraísa, ela é um pouco assim, até na rede social as pessoas já falaram isso pra ela, né? Que ela é um pouco mais dura. Não é que ela seja dura, ela é mais séria, ela consegue se conter. Já a Mayara é todo doce, né? E também foi sim uma linda apresentação, viu Tati? Não tinha como não se emocionar. E falando de emoção, eu e o Israel fomos na festa do peão de Barretos de Aparecida onde Murilo Ruf, ex-marido da Marília, cantou. E assim, é emocionante quando ele coloca a música que ele gravou com ela pra apresentar, pra cantar. Não tem como não emocionar. É de arrepiar. Por mais que os dois não estavam juntos mais quando ela faleceu, né? É de arrepiar. Então, eu fiz questão de trazer essa partezinha da Mayara. Porque assim, nossa, pros fãs foram todos à loucura. Ai, que demais. De próximo? Próximo, nós temos aqui, é... BBB, dia 101 de BBB. Pra quem disse que acabou, acabou nada. Acabou nada. E esse foi um dos dias que repercutiu muito, porque a vitória do Arthur Aguiar, assim, não engoliu, ninguém engoliu, na verdade, na casa. Quem, assim, pode ter fingido que engoliu foi P.A., foi o Tiago Abravanel, né? Assim, não P.A., porque o P.A. gostava, assim, muito do Arthur. Mas o Tiago Abravanel meio que engoliu, mas não engoliu, mas o restante da casa não engoliu. E foi, assim, um dia que Arthur não fez questão de ficar levando tapinha das costas e falar... Também agora tá milionária, né? Não precisa. Um milhão e meio, né, amiga? Fora o que ele já tinha antes na conta. Todo o império. Então, foi gravado aí o dia 101 e foi um dia que repercutiu muito, tá? Deu entrou dentro da casa, bateu um papo com todos eles, né? Tipo, não individual, mas em grupos, que eram ali P.A., UDG, o Scoob. Depois bateu um papo ali também com as meninas, a Lina, e escutou cada um deles. Perguntou até pra Jessi se ela achava que o Arthur vencer o BBB se foi merecido, mesmo depois de ter assistido o programa, né? Porque o pessoal que saiu antes deu uma conferida no programa e eles não engolem o fato do Arthur ser campeão do BBB. Ah, cita que dói menos. Pois é, né? E ainda falando de Arthur, separei aqui ele e Luan Santana, porque ele esteve aqui no nosso Mato Grosso do Sul, esteve em Campo Grande fazendo uma gravação. Uma gravação não, uma participação num show do Luan. Aliás, a esposa dele é Cuiabana, né? Ela é Cuiabana, a Maíra, né? Vizinha aqui do Mato Grosso do Sul. Pois é. E aí ele esteve aqui nesse show onde aconteceu vaias para o Arthur, mas também onde ele foi assim, aplaudido de pé. E quando ele chega no aeroporto, tem muitos fãs querendo ver ele e ele fala aqui, ó, aqui, os robôs que vocês falam que votou pra mim ficar, pra mim ganhar o Big Brother. São esses robôs aqui. Então ele não perdeu a oportunidade, né? Não perdeu a oportunidade. Eu soube que o seu voto não foi pra ele. Fiquei chateada, porque eu tava confiante. Não, amiga. Minha expectativa era dele. Então, você até falou que foi pro PA, né? Mas, assim, desde o início eu voto para o Arthur por conta de jogo mesmo, né? Então, assim, lógico que eu fiquei meio ali, ah, se o PA ganhar, ok, se o Arthur ganhar, ok. O DG não era muito, assim, não, porque ele começou a desenrolar pra mais da metade, né, do programa, depois. Pois, mas, assim, beleza. Acho que a posição que ele ganhou foi ok, mas pra mim, o primeiro ou o segundo lugar pro Arthur ou pro PA foi bem merecido. Foi feita a sua vontade. Foi. E por falar em foi feita a sua vontade, você gruda aí, não sai daí. Vou deixar. E vamos na nossa audiência, não sonhe de frente da TV. Fica aí. Já vai fazer uma pausa bem rapidinha. Na volta tem a segunda parte da fofocaiada que você trouxe. Nossa, e essa tá babada. E essa tá babadeira. É rapidinho, fica pra aí. De volta com a casa sua desta segunda, feira segunda, sua linda, Mari, sua linda. E eu nem saí daqui, falei pra você não sair daí. Tô grudada aqui. Tô grudada aqui. Antes da gente vir com o segundo round de fofoca e agora eu preciso dos votos dos nossos telespectadores, principalmente da galera que tá aqui no Facebook, né, dos nossos internautas. Antes de eu pedir os votos e de você começar, deixa eu mandar beijo. Claro, com certeza, com certeza. Deixa eu mandar beijo pro pessoal que tá aqui ligado na nossa live do Facebook JP News MS. Ó, quem tá comigo aqui ao vivo, ao vivo, na mesma sintonia que a gente, é o Cristiano Ferreira, a Tereza de Souza Lima, tá também o Maurício Sanzo, o Jailton Souza. Meu lindo, um beijo pra você, amor. Obrigada. Maridão ligado. Cadê o meu na live? Ei, Bruno, vou te mandar aqui no direct, hein. Tem também o Pastor Expedito Santana com a gente, a Maria Aparecida, Cecília Aparecida da Silva, a dona Dorcelina Rodrigues e o seu Vicente Tupan. Tem uma turma aqui com a gente na nossa live do Facebook. Então você que tá na live, interagindo comigo, boa tarde, um beijo carinhoso pra você. Se você ainda não mandou seu boa tarde, manda aqui. Mas, tão importante quanto o seu boa tarde é o seu like ou o seu não like, pro que a gente tem pra falar. O dislike, a gente vai falar, vamos criar. Não sei, vamos criar, criamos agora. Pois é, falamos no bloco anterior sobre o evento que teve no final de semana e Mari vai falar certinho sobre o evento. Mas, fato é que os looks das famosas, dos famosos também, né, repercutiram na web. Nossa, demais, amiga. Porque sempre dá o que falar o estilo, né, os looks deste evento em especial. E eu quero saber de você aí de casa, se você usaria ou se você não usaria. Se você aprova ou se você desaprova. Se é simpático ou se é antipático. Se vale ou se não vale. Pois é, se é pra você usar ou se é pra você dar pra sua inimiga. Vamos começar? Boa, essa daí, amiga. Que raio de evento era esse, amiga? Amiga, tô falando do baile da Vogue, que aconteceu nesse final de semana lá no Copacabana Palace do Rio de Janeiro, né. É, já é um evento, uma festa que acontece aí há mais de 20 anos. E cujo esse ano teve, deixa eu só pegar aqui na minha cola, foi sobre brasilidade, é isso? Tema desse ano? Brasilidade. Brasilidade. Então, assim, foi um babado, onde teve todos e mais um pouco. Muitos babados também. Pois é, onde aconteceu de tudo, onde tiveram todos os artistas, cantores, atrizes, atores, enfim, os que estavam escondidos, como a Tati falou aí no primeiro bloco. E, assim, um look mais inusitado do que o outro, viu? Porque, aliás, o evento tem essa proposta, né? Sim, a proposta do evento é você arrasar no look. Não passar despercebido. E, olha, amiga, se fosse eu, eu ia ser, eu vou, tem as imagens aqui, já já a gente vai mostrar, mas eu ia ser estilo uma Andressa Suíta e uma Juliette. Gente, a Andressa tá diferente, tá muito. Ai, a Juliette já tem alguns questionamentos pra te fazer. Ai, não, eu tenho, tem que ser o calo, sabe? Tem que ser, assim, o vestido, a roupa, o figurino, é uma coisa só na vida. Um dos looks que você trouxe foi da Digital Influencer, já de picom, ex-BBB, achei muito sonso. Ah, eu também. Deixou a desejar. Sou, 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 todas, sou pensamentos. Não, eu já lia, não. Nem condiz com ela, né? Bom, vamos começar? Vamos. Porque a gente fica aqui firulando, não, vamos trabalhar com imagens. Começando aí, então, produção, exatamente. Começando aí, então, com a Andressa Suíta, que, assim, pra mim, um dos looks dela foi, foi, quer dizer, um dos looks da festa, o dela foi, pra mim, um dos melhores. Foi babadeira. Andressa Suíta. Ela foi como fera solar, olha isso, amiga. Nossa, mas quanto pano. Ah, mas, não, mas olha isso. Podia ter emprestado um pouco desses panos pra Juliette. Daqui a pouco a gente fala sobre ela. E olha, amiga, eu quero falar sobre as roupas, sobre os looks, mas também quero falar de cada detalhe da maquiagem. Maquiagem, menina do céu, quanta maquiagem bonita, as unhas, olha o sapato da Andressa. Basiquinho, né? Não, não dá nem pra ver. Basiquinho, esse que a gente bota pra ir trabalhar tranquilo. E essa coroa dela, pra mim, assim, foi tudo. Que seria um raio de sol. Todas as cores, e se ela foi de fera solar, pode ser, sim, seria o raio de sol. E essa, nossa, a sombra, as cores. Mas esse evento, ele é tipo um concurso? Tem um... Eu acho que tem um desfile, né? Acaba sendo, elas são eleitas as melhores? Ou não? É só mesmo pra tirar foto e bombar na rede social. Acredito que sim, eu não sei te dizer se tem, tipo, a vencedora, eu acredito que não. Não sei, não tem não, mas assim, eu sei que tem um desfile, né? Onde todas participam, mostram o seu look. E olha, gente, eu amei. Evento de gala. Mas como você disse, ela tá diferente, a Andressa, né? Tá diferente, eu não reconheci, só soube que era a Andressa, porque eu li a legenda. Tá muito diferente. Que mais? De próximo, qual que é a próxima produção, pode mandar aí pra gente. Ah, já adpicou. E cadê o crochê? Podia ter colocado um biquininho de crochê, né? Então, se fosse até no crochê, eu acho que se fosse até no crochê, amiga Tati, seria melhor, sabia? Gente, é um baile de gala, né? Uma festa de gala. Não tem nada de novo. É claro que cada fio dessa pluma dela aí deve custar um milhão de reais, né? Porque pra ela deve ser o look de milhões. E assim, pode... As pessoas que acompanham o nosso programa, Tati, vai falar assim, a Mari não gosta da Jade por conta do BBB. Eu conheci sim a Tati, a Jade no BBB, né? Não sabia quem era a Jade Picon. No início tinha um amor por ela, depois tinha um ranço, mas é aquela coisa, né? O que acontece no BBB, fica no BBB. Jade é uma pessoa de alta presença. Eu acho que ela é maravilhosa. Ela pode colocar assim, qualquer roupa que ela vai fazer sucesso. Mas se tratando da festa, eu iria assim, tipo Andressa Suíta. Vamos de Juliette? A próxima é a Juliette. Vamos, vamos de Juliette. É, eu tenho alguns questionamentos sobre a... É Juliette já? A próxima? A nossa terceira. Juliette. Olha, eu queria saber assim, ela foi de cacto? Sim, é um cacto. Primeira pergunta, ela tá de cacto, certo. Segunda pergunta, por baixo do vestido não tem nada não? Então, né? Parece que não. Ficou ali só no vestido, né? Mas pode ser que sim, assim como todas dançarinas de carnaval que põem um tapa-sexo ali, ela deve ter tampado. Mas olha aí, isso tá maravilhosa. Maravilhosa. Mas assim, uma autoestima que não dá pra mim. Agora, esse casal, gente, que você separou. Não podia, não podia deixar de trazê-los. Porque assim, Lázaro e Thaís é assim, um dos casais da rede, da TV, de novela, de filmes. Casal mesmo, referência. Sem eles fazerem nenhuma novela, eles já bombam. E olha esse look. Não, maravilhoso os dois. Não, não vamos nem falar da Thaís, vamos falar do Lázaro. Olha essa parte de cima dele, todo no brilho. Nossa, eu amei. E Thaís, só complementando, ela está de Gucci. Gucci, maravilhosa. De Gucci. Pra encerrar, mas não menos importante, a minha conterrânea, obrigada por ter lembrado. Ah, não tinha. A japa. Ah, amiga, eu não podia não ter trazido Sabrina, porque olha só. É minha favorita. Missangas. Tem gente que não dá valor em Missangas, né? Claro que se fosse eu ali de Missanga, não ia ficar muito legal não. Mas é a Sabrina que você viu essa maquiagem nos olhos da gata. E esse cabelo meio Cruella, pra mim o cabelo dela lembrou da Cruella. Lembrou? Ela é uma mistura de personagem de videogame. Sim, com uma boneca, né? Com boneca e esse olhão, né? Porque ela é japonesa, tem que fechar o olho pra dar o efeito do olhão. Ficou demais, eu amei. Eu também amei. Mas o seu voto é para? Ai, de todos. É da Andressa. Ah, sério? Da Andressa. O meu voto vai pra Thaís Araújo. Você gostou da Thaís? Gostei da Thaís. Meu é da Andressa, acho que ela arrasou. Muito bom. Muito hispano. Qual que você usaria daqueles todos? Usaria. Ah, menos da Jade. Não, da Jade eu usaria, mas... Mas em outra ocasião. Um aniversário de fim de semana. Sim, mas ainda no rancho. Bateia, amiga. Mentira. Então tá bom, amiga Maricinha. Tchau. 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 Tchau.